Eu nunca tinha colocado uma almofada preta. E agora eu coloquei duas almofadas pretas e uma begezinha, porque é a área do trabalho. Nossa, fez toda a diferença. Olha, se você for no escritório do meu marido, você vai ver uma quantidade de... Nossa, de tudo, Bruna. Eu entrei lá e falei, caramba, eu não sabia que você tinha tanta coisa. Tudo de chinês lá, vermelho no teto. Eu falei, nossa, eu comecei a olhar e ele vai comprando as coisas, vai colocando e ele é muito assim, ele não fala, ele não compartilha com a gente, entendeu? Aí eu falo, nossa, a quantidade de coisa que ele tem ali... Ele sempre fez esse propósito, ele sempre quis fazer isso, sabe, Bruna? De colocar, assim, algumas coisas do Feng Shui. Eu também, mas só que lá embaixo na minha sala tem um, como fala, não é bem uma cachoeira, é uma cachoeirinha assim, pequenininha, com um dragão, verde. É, ela é uma fonte, mas ela é muito interessante que da boca da fonte sai um dragão, entendeu? Aí, assim, e é interessante, sabe, Bruna, que só de botar aquela fonte ali, eu já senti uma harmonia. Eu já senti que falei, caramba, como que é isso? Já está, assim, uma harmonia muito interessante. Nunca tinha colocado almofada preta no meu sofá. Eu já mori, essa casa é minha, né? E, assim, o tempo todo eu nunca tinha colocado uma almofada preta. E agora eu coloquei duas almofadas pretas e uma begezinha, porque é a área do trabalho. Nossa, fez toda a diferença. E eu não gosto de preto, entendeu? Mas fez toda a diferença. Então, eu comecei assim, ó, estou encantada. Porque casa a energia, né? Quando você coloca ali, às vezes você nem imagina que você vai gostar, que é uma coisa que vai te agradar. Mas você coloca ali e conecta a energia daquele espaço mesmo, né? O preto com a área do trabalho. Então, ele casou, né? Uma coisa que você não sabe explicar, mas casou ali, né? É, se você vier aqui na minha casa, você vai ver a parede aqui do meu consultório, porque eu tenho um consultório em casa agora online. Então, é amarelo. Se você for nos outros consultórios que eu tenho, que eu tenho mais dois, que eu trabalho aqui na minha cidade e fora da minha cidade também. E aí, é tudo assim, colorido. É amarelo, sabe? É tudo colorido. Mas, então, quando você fala o trabalho é preto, eu falo, nossa, eu vou colocar preto. E, assim, ficou muito, muito legal, porque eu nunca gostei muito nem de cinza e nem de preto. E o meu marido também, não. A gente é tudo colorido, tudo colorido. Então, a gente não teve muita diferença, assim, não teve muita dificuldade, sabe? Aham. Ai, que bacana, que bom. Então, agora vocês... Antes, então, vocês aplicavam, vocês viam alguma coisa sobre Feng Shui e aí iam aplicando, assim. Agora, resolveram fazer... Se você olhar aqui na minha estante, tem uma porção de peças. Tem uma porção de peças. De tudo que você possa imaginar. Então, eu acho assim... Eu acho assim, que eu acho que é muito legal pra nós. Foi muito... Pra mim, eu tô achando muito, muito bom. Tá? Eu acho assim que esse curso valeu. O valor, né? Que quando você... Quando a gente pega assim, nossa, mas isso tudo... Mas o valor dele é um valor que vale a pena. Sabe? É um valor que vale a pena. Por quê? Você tem uma didática fantástica. Quando eu tava escutando... Quando eu comecei... Antes de ir entrar pro curso, tinha uma professora. Agora eu não me lembro o nome dela. E ela falou da sua... Da sua didática, aquela coisa toda. Eu falei assim, como que será? Vamos ver como que a Bruna vai ser. Realmente, Bruna. Você é fantástica. Ah, obrigada. Eu tenho uma boa didática. Outra coisa, eu já fiz muitos cursos online. O que é que eu achei interessante? E assim, tem muita didática. Então, o que é que você vai fazendo? Sabe? Quando você vai... Como que fala? Quando você vai mudando o material, você vai passando o material, você vai colocando passo a passo. Você não faz o seguinte. Tá? Joga aquela quantidade de material em cima da gente. Eu já fiz cursos. Eu já fiz curso. Tá? De homeopatia também. Sabe? Foi um curso muito bom, mas eu fiquei assim. Sabe? Com tanto material. Material, material. Eu fiquei perdida. Fiquei perdida. Entendeu? Mas assim, vale a pena, tá? Vale a pena. Olha, quem gosta de Feng Shui pode fazer. Tranquilo. Eu... Sabe? Vale muito a pena, Bruna. Eu quero fazer. Eu quero continuar nesse... Nesse... Você sabe que eu cheguei até a pensar em fazer... Em fazer o quê? Uma consultoria. Pra quem sabe eu não posso me tornar uma consultora do Feng Shui com a supervisão da Bruna. Tual para ver. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.